Meu amigo telespectador, não é um programa de pesca não, mas é o SuperTalha. Aqui nós estamos aqui dentro do sítio Mendonça, aqui dentro do açude, né? Aqui, vocês estão vendo aí, gente, nesses tanques aí, ó, são mais de 20 mil peixes que tem aí dentro desse tanque. E nós vamos aqui, no meio do açude, onde nós iremos pescar. Vamos tentar aqui pegar. Qual é os peixes aqui, meu velho, que a gente encontra aqui? Pilato, Tamaril. Pilato, Tambaquil. É, e vários outros. Matan. Tambacu? Matan. Matan. Vários peixes que tem aqui dentro desse lado. Vamos ver se a gente vai, consegue pescar algum peixinho. Errou o peixe. Errou. Já peguei o primeiro. E aí, é grande. Vamos lá. Ai. Segura. Já peguei um, gente. Já peguei o peixe. Quebrei até a vara do ombro. Uma vara é muito fraca, viu, velho. Aí, olha o peixe. Ai, Francisco, posta aqui, Francisco. Posta o peixe. E é do grande, viu, gente. E aí, pequen. Não, você não caiu, né. Tá vendo aí, meu irmão, telespectador? Já pegamos o primeiro. Que pena que quebrou até a vara do ombro. Só tem. Agora o peixe, peguei logo o do grande, viu, gente boa. Tá vendo aí, meu irmão, telespectador? Esse peixe aí é o quê, meu velho? Já é o tambaqui. O tambaqui do grande, ele pesa quantos quilos, mais ou menos? Isso aqui, só em seis quilos. Seis quilos. Então, por isso que quebrou a vara. Mas não quebrou, não foi porque o pequente é um ruim pescador, não, né, meu velho? Tá vendo aí, gente? Pegou o primeiro peixe. Você viu que o pequente é bom, viu, meu amigo? Peguei logo o peixe de mais de seis quilos. Tem um tambaqui. Olha, meu amigo telespectador, outro peixe nós pegamos agora, tá vendo aí, ó. Outro peixe. Acabamos de pescar, agora outro. Esse é o tambaqui de novo, né, meu velho? Tambaqui de novo. O primeiro tambaqui foi do grande, que a gente conseguiu quebrar a vara do pescador. Não é o momento pesca, mas o programa espetário é um programa aventureiro, que faz de tudo. Pesca, né, no ar, na terra e no mar. Nós estamos em todo lugar aí nesse momento. Meu nome do pescador, meu nome do senhor. Seu José. Quanto tempo o senhor fica pegando na vara? Quanto tempo, seu José? Cinquenta anos você pega na vara direto. Na vara direto, muito bem. Estão vendo aí que a gente tá na pescaria no momento pesca. Aqui nesse, nessa fazenda, né, no açude Mendonça, aqui no município Mendonça. E aqui, nesse tanque, aqui em média, gente, tem vinte mil peixes. Tambaqui, baiacu, né, traíra. Tanto de peixe tem aqui dentro, gente. Aqui são vários peixes e aqui as pessoas pescam. Aqui, em mais tarde, nós vamos pra farra lá. Só tambaqui tem vinte mil. Só tambaqui, só tambaqui são vinte mil. Vocês estão vendo aí, meu amigo? Tá sendo alimentado agora os peixes nesse momento. Vocês vejam aí como tem peixe grande aqui, ó, os tambaquis enormes. Os peixes estão com uma fome voraz aí. O tanque aqui, gente, tem mais de vinte mil. Só tambaqui são mais de vinte mil. Vamos ver se agora... Vamos pegar o quê agora, tentativa? Uma tilápia. Vamos ver se a gente consegue pegar uma tilápia agora. O meu telespectador... Três eu já peguei. Três. Mas foi uma tilápia e dois tambaquis. Ó. Olha, meu câmera, como tem peixe aqui à vontade. Esse tá valendo, esse tá valendo, gente. Esse tá valendo pra nossa pesca. Vamos lá. Senhoras e senhores, tá vindo aí o peixe aí. Esse daí é o quê? Uma tilápia, né? Uma tilápia. Esse tá valendo, ó. Primeira tilápia, eu peguei uma assim, soltou. Vamos ver se o homem consegue botar no landoar. Pegou? Tá valendo aí a tilápia. Tá valendo aí, gente. Olha que peixe bonito, realmente espetacular. Esse aí vai pra brasa, viu, gente? Não tem jeito, não. Esse vai pra brasa. Vocês tão vendo aí que é um peixe bonito. Espetacular. Um vazio da tentativa. Bota um caixão aqui, meu velho. Vai matar primeiro. Dá na cabeça do peixe. Chá, botou aí. Joga aqui dentro. É aqui mesmo? Então vai. Esse aí já dançou. Pronto. Esse já vai pro fogo. Vocês tão vendo aí? Esse já vai pro fogo. Esse peixe aqui é bonito, né? Peixe espetacular. Vou até pegar aqui, Francisco. Isso pra você ver. O peixe é bonito, ó. Tá vendo aí, meu amigo telespectador? Mimoso, né? O peixe. Show de bola. Muito bom. Já, já. Ele vai pra brasa. Vai, vai. Botou aqui no landoar. Botou. Já foi. Olha, não deixa o bicho fugir. Não deixa o bicho fugir. É outra tilápia. É difícil pegar a tilápia, viu, gente? Olha, perdeu a primeira vez. A tentativa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O bicho tá lutando pela vida. E é do grande. Essa deve tá uns 5kg, mais ou menos. E é valente. Tá lutando direto, viu, gente? Ô, peixe lindo. Pensa-te, Deus, como é bonito. O peixe é realmente fenomenal. Também vai levar umas porradas no quengo. Isso. Esse é bem maior. Tem que ser umas porradas maiores. Aqui botou aqui dentro. Mostra lá, seu José. Mostra aí pra seu José e o seu Genra aí. Que ajudou a gente a pegar aqui 11 tilápias. Inclusive, a gente conseguiu quebrar... Bota aí, salsicha, gente, quebrando a vara aí. Pegamos a vara do seu José e quebramos a vara do seu José. Quebramos a vara. Vocês vejam aqui, gente, que pegou um peixe grande. E nós conseguimos o feito de quebrar a vara. Mas a gente conseguiu fazer uma boa pescaria. Pegamos 11 tilápias. Vocês estão vendo aqui a prova. Daqui a pouco, as outras que você vê aqui realmente são 11. Aqui não tem conversa não, gente. Eu volto já, já. Quero até agradecer aqui os nossos parceiros. Agradecer aqui a CLC Construtora, o nosso amigo Celito, a nossa loja. Você que quer comprar esse produto, indumentário, tudo, do carnaval, vai na nossa loja também. Arte e moda. Friotec, refrigeração de automóveis e comercial residencial. Friotec, nosso amigo Bilal e o nosso amigo Eduardo. Também por conta da Chocobões. Alô, Ricardo! Ricardo, nós estamos aqui no lago aqui, no sul de Mendonça. Chocobões, um show de chocolates. Também por conta da SR Cosméticos. O sucesso do salão começa lá. A maior rede de ótica do Brasil aqui, ó. Ótica Diniz Prime, agora em todos os shops de todo o Brasil. Também por conta do Atacadão Vieira Eletromóveis. Suporte informática. Madeireira Beira Rio. Pensou em madeiras? É só pensar na Madeireira Beira Rio. Gente, a gente volta já, já, já. Com a conta aí, a contagem das tilápias que nós pescamos aqui, aqui dentro do açude. A gente chegou aqui mais ou menos de 4, 5 horas da manhã. Vem aqui botar comida para o peixe, porque tem a hora certa de pegar. Não é qualquer hora não, gente. Tem que ser a hora que o vento está soprando. Parou a lavaventania para o peixe não sentir o cheiro da gente. Senão o peixe não vem. Aí eu passo o horário. Tem até horário de pesca. Você fica sabendo tudo aqui no programa Supertax. Vamos agora a contagem dos peixes. Seu expedito, viu aí, seu expedito? Não é brinquedo ou não? 11 tilápios. Aí seu expedito que está acompanhando a gente, que é o inspetor aí da pesca. Seu expedito, muito bem. Eu quero visitar o seu do meu, não quero entender, eu quero mais. Eu fico de sentir o que no coração dá paz. Eu quero entregar para o seu olhar, e ver o seu bonito transparecer. Lugar da alegria entre nós, veja você. Quem diria o brilho do amor chegar, plantar nesse lugar uma flor de sentimento? Você dizia que a luz que morava em mim, iluminava o meu jardim no peito. E o coração ficou feliz. Pra viver, pra voar, permitir, desaguar, o querer, o sonhar e o coração ficar feliz. Pra viver, pra voar, permitir, desaguar, o querer, o sonhar e o coração ficar feliz. Eu quero visitar o seu do meu, não quero entender, eu quero mais. Eu fico de sentir o que no coração dá paz. Eu quero me entregar no seu olhar, e ver o seu bonito transparecer. Lugar da alegria entre nós, veja você. Quem diria o brilho do amor chegar, plantar nesse lugar uma flor de sentimento? Você dizia que a luz que morava em mim, iluminava o seu jardim no peito. E o coração ficou feliz. Pra viver, pra voar, partir, desaguar, permitir, desaguar, o querer, desaguar. Olha, meu amigo telespectador, vocês viram aí a aventura do programas Supertart. Depois da pesca, vocês viram que eu fiquei na boa Eu mandei o jet ski botar toda a velocidade Botou 80 quilômetros lá Sofri dois baques, mas faz parte da aventura Porque prova, no ar, na terra, no mar Onde tiver tem aventura pra quem tá dentro Pra provar que realmente gosta de aventura Estou aqui com o seu aécio Diniz É irmão do seu Arione, ele que é dono da franquia Da Exótica Diniz de Natal Que são 14 lojas Inclusive tem um laboratório Realmente um dos mais completos do Nordeste Já estive lá na loja dele Realmente é uma loja linda, fica assim Toda de vidro à frente O laboratório atrás, com a equipe atendendo Você é pé quente, rapaz O pé quente tá em todos, mais uma vez você aqui É no nosso rancho aqui Vivenciando esse momento E você mostrou que não só você é bom lá na televisão Você é bom aqui dentro d'água Se pariu sem um peixe, rapaz Como é que você conseguiu fazer aquilo ali? Parabéns a todos vocês O programa Super Tarde Um sucesso de ponta a ponta A gente tá mais uma vez aqui feliz por receber você Você é um cara tão especial A gente quer que deseja a sorte a você Você que segura um programa Como você faz em Mastoró Quatro horas de programa Tem que ter muita vontade Você tem esse brilho Essa vontade de fazer diferente A gente tem muito orgulho de ter você mais uma vez aqui Muito obrigado, seu S Aqui o homem quente Da Exótica Diniz A maior rede de ótica do Brasil Bate qualquer oferta só na Exótica Diniz É pé quente aqui diretamente desse Com a aventura Cobrindo o carnaval Para o programa Super Tarde Valeu gente I feel good I knew that I wouldn't I feel good I knew that I wouldn't So good So good I got a year I feel nice Sugar and spine I feel nice Sugar and spine So nice So nice I got a year Música